Essa quarentena vai passar rapidinho, você vai ver. Ah, sogrinha. Sabesse que a porta era desse tamanho, eu tinha trazido a minha geladeira pra secar a minha roupa, né? Mamãe já vai começar? Então aproveita, querida. Veio de um apartamento tão pequenininho. Essa casa é enorme. Carrega. Quanto tempo eu vou ter que aturar essa sua mãe, Carlos? São três semaninhas no máximo. A gente precisa de um tempo só nosso pra gente recarregar nossas energias. Acho ótimo, filho. A presença de você está sendo muito invasiva na minha vida. Aonde eu fui me meter, hein? Alice, ainda está em tempo de sair. Pode meter o pé. Mamãe! A gente vai viajar hoje e quando a gente voltar, eu quero que a senhora esteja no seu apartamento pra eu tentar salvar o meu casamento, né, meu amor? Vai com calma. Nenha! Basta o meu quebrei na bacia. Ai, mentira! Tchau, pessoal! Ei! Você pode fazer um aplicativo de pegação pra vovó? Um pina bunda, vó! Eu não vou conseguir ficar longe da senhora, vó. Então vai morar comigo no Caxambi. Pensando bem, é super rápido. A gente pega um Uber. A gente quer que a senhora esteja na sua casa. Impossível. Aluguei meu apartamento, vou dormir. Você é o quê? Vou dormir. Eu sou a minha do devorte. Meu Deus! Eu juro que a partir de agora eu não vou fazer mais nenhuma merda. Eu sei que a sua sogra é difícil, mas... Foi a sogra que te periu. É no passinho do devorte.